É bom ficar ligado Paulista Estou com a minha garganta seca Eu quero ver você pagar o mais presente Hoje eu sou horrível Mas olha pra você Tu é incrível Feliz Feliz Levanta a mão Agora pode ficar gostei Você está na função Para de novo Você está na função Você está na função Estou acessando Anytime E a imagem Hoje eu não pentru Só eu não quero 특별 Lá Bate Lá Bate Estou acessando A minha garganta Bertrand O ministro Copila O ministro Ele era Quer dizer Que, a sua kapera Não se ac 얼마 Que, a suaara Tá ligado Você está na bolsa Qual kannst Você é um É eu Quando eu sei que não dá pra eu estar sentindo Mas Miguel, mexe, mexe, mano Eu sou um compromisso Papai, dormiu, ai, não Mas o problema tem que fazer a porta da mão Você não sabe nem nada, vou te dizer, não é Pra mim, caso, você é o paculho, é Quando eu sou um rapazinho Quando eu sou um dia, eu quero ver Você sou um gistinho Meu gistinho, então, não tem vacinação Hoje é padre Miguel, ele é laço, conjunção Tá certo, tá ligado Nós queriam você, eu sou mais um aliado Tá ligado, eu quero ver você por dia Eu quero ver você, eu quero ver com a gente Lá na velha, na rua, pia Que coisa pra vir, eu quero ver se divertir Tem um gistinho lá na rua, pia Não é vacinação, quem vai ter vacinação Tá ligado, eu quero ver a falta Tá ligado, eu quero ver a falta Tá ligado, é o que? Tá ligado, é o que? Igual BR Igual BR, pode a nós Tá ligado, a gente se come, a gente se bebe Só pra noite Quero ver só no sapatinho Quero ver o que vai dar A gente se bebe pra caralho Com chachá Seu parceiro só no sapatinho Tanto quando eu vou te ver Ronaldo, seu jantinho Capadeira do espanhol Quero ver o que vai dar Porra Que mulheria, que mulheria Fui enorme, velho Porra Que mulheria, que mulheria Quero ver você comecei Quero ver só quando eu vou te dar Chora Aí, peraí Aí, peraí Tchau